É uma canção feita nos anos 60 por um grande compositor chamado João Nobre Ele fez muitas músicas nessa época famosas Então esta é assim Com umas palmas assim para acompanhar o ritmo, vai lá Com onda tristeza viva Quem tu faz Se me atormenta a saudade Quem tu faz Haja-se uma vontade Canto o fado Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado Se acaso a sorte o esqueceu a fazer como eu deixo andar Canto o fado diz assim Ah, para o sofrimento Um bom médio afinal Que é cantar e no momento Ninguém se lembra do mal Não custa mesmo nada Tentei fazer como eu Uma guitarra afinada Uma voz bem timbrada E tudo esqueceu Quando a tristeza me invada Qual é aquela barraca? Canto o fado Se me atormenta a saudade Canto o fado Haja-se uma vontade Canto o fado Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado Se acaso a sorte o esqueceu a fazer como eu deixo andar Canto o fado Mas não É que não me interesse A quem adora não resiste Mas há gente que parece Que gosta Que gosta Tende a estar triste Tem-se um olhar fatal A que ninguém obriga Pois nesta vida afinal Eu não vejo nada a val Mais do que uma bonita cantiga Quando a tristeza me invada Canto o fado Se me atormenta a saudade Canto o fado Haja-se uma vontade Canto o fado Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado Se acaso a sorte o esqueceu a fazer como eu deixo andar Canto o fado Então este coro todo Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Canto o fado Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Canto o fado Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Canto o fado Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado Se acaso a sorte o esqueceu a fazer como eu deixo andar Canto o fado Canto o fado